É comum encontrar em acampamentos barracas com fundo e que tem a forma apresentada na figura abaixo. Qual desenho representa a planificação dessa barraca? Muito bem amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para esta questão. O que a questão pede? Professor, o desenho que representa a planificação dessa barraca? Vamos tentar descobrir qual desses desenhos aqui representa a planificação dessa barraca. Se você apóia esta iniciativa, clique em gostei. Professor, como é que eu vou fazer isso? Observe o seguinte, nós temos aqui um triângulo aqui na frente, estou indicando aqui os vértices desse triângulo, tá? Eu vou ressaltar aqui, nós temos esse triângulo aqui na frente e nós temos também um triângulo lá atrás, certo? Então a planificação deve ter esses dois triângulos. Dessa maneira, a gente já elimina o item D, porque no item D a planificação só tem um triângulo. Então o item D não faz sentido, ok? Observe agora que nós temos aqui um retângulo bem aqui, é ou não é? Temos esse retângulo aqui e temos quantos retângulos assim como este aqui? Professor 3, temos um aqui, temos esse outro aqui e temos um embaixo também, né? Então temos três retângulos, dessa maneira a gente elimina o item A, porque ele só apresenta dois retângulos, certo? Mas e aí professor, o item correto é o item B ou o item C? O item B está errado, porque no item B os triângulos ficam de um mesmo lado aqui da figura, o que não faz sentido. Nós percebemos que a barraca vai ter um triângulo de um lado, um triângulo lá do outro lado, né? Um na frente e um no fundo. Então esse item B não faz sentido, a planificação correta está presente no item C de casa. Espero que você tenha gostado deste vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!